Passei o dia meio sumido hoje, aí do nada eu apareço aqui, né? Vamos viajar, filho. Fazer uma pequena viagem. Já disse essa pra onde a gente vai? Não. Se não? Pronto. Então fique off aí, rapaziada. Mais tarde, quando a gente chegar, vocês vão ver onde a gente vai, tá ligado? Tô aqui enchendo o tanque do carro. A gente vai sair daqui agora, filho. É negócio de três, três horas e meia de viagem, tá ligado? Onde o filho chora e a mãe não vê, hein? Olha lá. Chama. Já tá em 145. Acho que vai pegar uns 250, tá por aí. Tava quase batendo na reserva já. Rapaz, eu dei uma parada aqui. Ela tava se mijando, filho, daquele modelo. E quando eu dormi, eu fiquei no carro esperando ela voltar, né? Agora é minha vez. Vou dar um mijão ali. Não tava tão apertado igual ela não, mas... Tô meio apertado também. Agora sim, chega, dei uma lei, viu? Rapaziada, dá uma sacada no posto. Tudo fechado, pô. Parece um posto fantasma. Só tem um segurança ali, eu falei com ele. Ele deixou a gente no banheiro. Olha. Ninguém. Ei, meu. Tava falando aqui no vídeo. Parece um posto fantasma, velho. Tudo fechado. Esses postos assim de madrugada é que acontecem os bagulhos doidos, né? Vamos embora. Vamos embora logo. Olha ele de moto. Arrasando na quebrada. Tá sem moto eu. Hã? Não sei moto. Tá sem moto. Olha a moto. Que linda. Bonita. E aí? Vamos dar a voltinha? Leva uma gatinha na moto? Pode ser. Toda vez é isso, ó. Eu chego aqui pra comer e ela tá fechando. Minha irmã, eu vim de Maceió, pô. Eu vim de Maceió e ela tá fechando aqui, ó. Não vai nem me atender, ó. Isso é as amizades que eu tenho, pô. Fuleiragem do caramba. Tá vento, amor? Vem com fuleiragem. Eu trabalhei o dia todo, agora que eu vou descansar. Tendo ou não? Peraí, eu vou ficar com fome. Eu vou dormir com fome hoje por causa de tu. E vocês pensam que é brincadeira, é? Fecharam mesmo na minha cara, pô. Tu vai ver, vice-boy. Fale comigo mais não. Fale comigo mais não. Eu vou embora. Fecharam mesmo na minha cara, ó pra aí. Eu vou embora, pô. Eu quero que vocês digam quem tá errado. Vocês. Vocês. Não, pô. Vamos embora. Fala comigo mais não. Tá vendo aí, né? Sai de seis horas, sai de seis horas de lá. Tu vem sair de nove? Eu saí de nove e meia, ó. Então, pô. É três horas e meia, né? É, boa sorte. Que aventura, então. Deixe. Vem aqui mais não, pô. Vem aqui mais não. Peraí. Ele gosta, ele gosta, pô. Ó, ué. Um negocinho preto ali, ó. Isso aqui é dupla, isso aqui é dupla. Isso aqui é caúza. Tamiza. O seu é esse aqui, o seu é esse aqui. Agora, a pergunta que não quer calar. Quem realmente é que usa esse negócio aí? Ela. Exê. Ela. Ele ou ela, pô? Mulher não mente. E a Masterchef hoje é a Amanda, viu? Tá fazendo aqui o arrozinho. Quase o cheque do sal. Quase. Tô por pouco. Quase. Eu só me lembro daquele nome, pô. Quando tu tá fazendo almoço. Só me lembro. Eu só me lembro daquele nome. Ei, se não tiver bom, eu vou falar, viu? Eu vou dar a nota aqui, viu? Bora, Renata. Bora, Renata. Vamos ver aqui. Oxê, Renata. Olha lá, ele. Não, Renata. Eu fico trocando. Eu fico pegado caralho. Não, olha ele. Renata, olha lá. Nada contra, mas ele é meio coisado, né? Ainda não pra ser, não. O que é, pai? Tu viu que ele te convidou pra dormir na indomassagem? Ô, pra entrar na indomassagem? Não, você é ele. Eu não. Você é ele. O que é, pai? Eu não quero. Oi? Não é pra ficar pulando aí? Eita. Pra isso. Pare pra você não se machucar. Ô, Paulo. Vem ver esse menino aqui. Menino. Tá subindo. Do nada. Deixa eu ver aqui. Menino. Eu não gosto de tanto caldo, não. Aí eu pego com a espumadeira. Mas se quiser caldo, pega com a conta. Vou botar um caldinho. Caldinho de feijão. A gente ficou hospedado aqui na casa de Natan, filho. De ontem pra hoje. Só agora que vamos pro flat, né? Vamos lá fazer o check-in. Pra mim ter imagem no projetinho. É aí, valeu mesmo. Vê esses gatinhos pretos. É nóis. É nóis que tá na fita. E, pô, o boy tá de nave. Menino. Cara, não come, irmão. Escama do caralho, boy. Zero km. Mas sabe peixe. Tem mais em lá, vem lá, vem lá. Eu já tive uma twist, a 250. Combina mesmo com esse boy. Olha lá. Da mesma cor, ó. Mandrakes. Combina. Vou botar aqui na mala o bagulho. Bora botar na mala aqui. Dá uma sacada como é que tá a mala. Isso aí foi uma viagem. Pra passar alguns dias, é uma mudança. Olha pra aqui como tá a mala. Deixa eu fechar aqui. Dá uma olhada aqui dentro. Parece que a gente se mudou de novo. A gente só viu passar alguns dias aqui no Recife. Aquele rolé. Meus amigos, eu nunca vi uma parada dessa. Nasceu uma espinha bem na ponta do meu nariz, pô. E é o narizinho, hein? Ei, irmão. Oxe, que bagulho estranho da porra. Oxe, olha a música. Vai lá, né? Aí ficou esse... Essa pontinha aqui agora. Eu inventei de estourar, né? Eu não ia deixar. Tava uma ponta amarela, né? Aquela espinha com a ponta amarela a pontinha. Ainda bem que não era muito grande. Era pequenininha. Mas de qualquer forma, né? O nariz é um destaque no rosto, pô. E logo o meu, né? Um ventão. Ó. Ó. Tem maquiagem aí? Vamos passar uma maquiagem aqui. Oi, tem. Dá pra passar uma base. Será que presta se passar uma base? Vem na venta. É só tiro vermelhão. É, eu acho que vai ficar no grau. Então desenrola a base aí, comparsa. Agora não, né? Tu tá aí no carro. Chegamos aqui no flat onde a gente vai ficar. Tá ligado? De boa viagem. Sendo que eu não vi a parte de entrar pro estacionamento. Eu estacionei o carro aqui na rua. Em lugar aqui. Tô indo lá no flat saber, né? Por onde é que entra pra estacionar o carro. Acabamos de chegar. Tomamos um susto. Olha como tá. Tudo molhado, ó. Cheio de água. O que é que acontece? Vazamento. Tá com vazamento aqui, ó. Tava... Mas eu nem gravei isso, tá ligado? Porque eu fui logo fechar o registro aqui. Liga aí, velho. Vazamento aonde? Aqui, na ducha. Olha, tá solto aqui, ó. Alagoou o quarto todo. Oi, pode entrar. Cheio de água. Tá com vazamento lá na ducha. A gente consegue fechar porque tem a torneira da ducha aqui, ó. Tem que manter ela fechada no caso, então, né? Deixa eu ver. Não, mas já tava fechada, parece. Deixa eu abrir aqui de novo. Peraí, velho. É, agora não tá mais não. Tá mais não. Eu vou pegar lá. Não vou pegar o sush. O menino ia chegar com nenhum sush quando eu entrei aqui. Cheio de água. E a... E o negócio... Tava no braço. Peraí, se você não é que arrumou aqui hoje. Ficou pronta agora de tarde, viu? Tá certo. Tava cheio de água. O negócio da água foi só o equíverco. O equíverco, mas já foi resolvido. Tudo certinho. Vamos ali dar um rolé. Quando eu voltar, eu acho que eu vou mostrar mais pra vocês aqui, tá ligado? Fazer um tour. Apesar que é bem pequeno, mas... Eu sei o que vocês querem ver. Ei, como é o nome daquela loja ali? Vivara. Hum... É isso, eu quero ver. Safadinho. Olha, Amanda. Como é isso que ele disse ali? Quem? O nome da loja. Que loja? Vivara. Mas tu já gosta de uma vara, né, menino? O que é isso? É a cara dele. Menino, o shopping tá lotado hoje. Principalmente ali no cinema. Deve ter lançado algum filme massa. Senta aqui. Porra. Pega ela. Pega ele, Paulo. Vem, pai. Só não consigo usar. Pai. Vem, meu irmão. Só quer andar assim, ó. Correndo. Fica perto de papai. Ei, vou-se embora. Tchau. Ei, por que vocês estão a meia hora mexendo no mesmo canto aqui e não acham nada? Encontra assim, não. Não, é aqui, ó. Ela escolheu três. Dá mesmo. Vocês não estão achando nada, não. Faz meia hora que elas estão aqui, ó. Eita, não tem não aqui, não. Eita, não sei o que. Só no mesmo lugar. Eu quero um cropped jeans que tá na moda. Então, a gente tem que... De paqueira. Eu vou montar no boi. Poxa. Vou montar no boi, meu irmão. Que história é essa, meu irmão? É sério? É sério? Isso aí eu não sei, não. É aquele boi de coisa. Boi mecânico, né? Olha, mas quando a mulher tá procurando uma coisa, ela sai do canto pela loja e vai procurando. Mas eu tô procurando no mesmo canto. Eu fui ali ver calça, eu não gostei. Eu também queria uma calça boca de cima. Mas não gostei. Mas tu quer roupa jeans, né? Tu quer roupa jeans. E aqui tem alguma jeans? Não. Vou tá atrás de Paula. De Paula a gente também não tá vendo nada. Só no mesmo canto, tá rodeando. Trinta reais. Ah, é promoção. Mas por que tá esse preço assim? Meu mali tá dizendo que é trinta reais. Trinta reais é só manga, pô. Ó aqui, ó. Ó aqui. Ó aqui, ó. Ó os caras, meu irmão. Dois negão desse tamanho, dando de mão dada. Aqui é meu amigo, amigo manda... E é, amiga é pra pôr de outro, né? É, amiga é pra isso. É, é moderado. Qual é o mais uma aí dos dois? Eu. A galera aqui só conversa. Mas escolher um lugar bom pra ir nada, né? Vamos, vamos. Não, eu vou sofrer o que eu quero ir, mano. Eu queria... Bodo no. A gente... Que bodo no? A gente poderia... Bodo no. Tu quer comer sushi temmaqueia? Sushi? Sushi? Mas os meninos não comem não, pô. É melhor bodo no, a gente comeu uma carnosa. Tem comida sem ser de peixe. Mas tem comida sem ser de peixe. Tem comida sem ser de chá chineiro. Eita, sem gaguejar, pô. Tem comida sem ser de chá chineiro. Chora. Cara. Eu quero comer imóvel. E aí, vocês querem pra onde? Eu quero ir pra pôr de outro. Bora. A pizza é show. E a pizza lá é massa também. A pizza é show. A pizza lá é massa. Bora. Macha no projetinho. Onde é isso? Tem a sétima árvore também. Onde é isso? É lá em Campo Grande. Campo Grande? Campo Grande é onde? É longe daqui? Olha, linda. Dei o caralho. Cinquenta minutos daqui pra lá. Aí lascou tudo. É nada? Aí, menina, dá um balão. Arrudeia lá embaixo. Pra chegar no carro aqui. É não, pô. Peraí sua briga. E aí, bãe? O que? Vocês arrudearam lá por baixo pra chegar aqui. Tu também? Não, eu vim por aqui. Vim por aqui, ó. Vum. Aí a menina veio por ali, ó. Eu nem senti que tu saiu de pé. Meu irmão. Vai, bora. Sentisse não? Não. Aí eu sumo aí. Eu não sei que não. Tu nem percebe. O que é que tem? Eu te rastreio, menino. Tudo monitorado. Olha. Cadê? Tem que ter um capacete na tunaiopla. Dá um capacete a gato preto, isso? Ele vai dar. Ó, Dom. Dá pra ver aqui, ó. É o fresco? Esse bicho é doido, menino. Mano, olha na rua. É um pacateque. 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 Vamos nessa, vamos nessa. O nome desse lugar aqui? Menino, Espetos Prime. Eu nunca vim aqui, pô. Eu só ouvi rumores, né? Não falar. Não quer muito top. Não, não sei. Lá ele. O pessoal aqui tá fazendo a boa, fi, ó. A outra tá aqui também, ó. E o daquele modelo também. É muito gostosa a carne aqui. Diferenciada. Esse aqui é um tal de carpaccio. Nunca vi, experimentei hoje. Eu não gostei muito não, tá ligado? Mas tem outras comidas aqui diferentes que eu tô experimentando. Tô gostando. Acabou de tirar aqui um caldo de feijão. Esse é o meu, né? Tá gostoso. Tá gostoso. Esse aqui é o que? A carne é essa aqui quando você... É batata com alguma carne diferente. Não vou comer não. Gostou, fi? Nem gostou. A carne é essa aqui. Vai querer provar, pode. É carne guisada. Eu não sei que carne é essa não. Minha batatinha também aqui, né? O cara entregou pra pessoa certa. Pô aí, ó. A patroa vai pagar. Mostra aí quanto deu a conta. Mostra aí. 151,24. Só tô esperando ele fazer a máquina. Receba, faça seu nome. Não deve ficar ele não. Eu acho que deu uma dor de barriga aqui em mim. Vou ali no banheiro. Ah, tá. Ela nem se ligou. E aí, amor? Faz o Pix aí. Tô com frio. Saímos do rodízio direto pro mercado. Vamos comprar umas coisinhas aqui, né? Pra fazer pra aí. Porque eu não fiz comer nada no rodízio. E salsichinha com cuscuz pra aí. E aí, pai? Foca seu motorista, tu, né? Tu tá batendo em todo canto, meu irmão. E agora? Tá vendo tu? Tu errada aí, batendo nas coisas. Ih, Carol. Palhaçada é essa. E aí? Só isso mesmo? Só isso, bora. Vamos embora. Vem direto, vem em frente. Quer levar um pouquinho de coisa, alguma coisa? Rapaz, agora não. Eu tô cheio, não tô querendo nada. Amanhã a gente compra mais alguma coisa. Vamos nessa, meu irmão. Tem que ir pro caixa, pai. Vai acabar batendo aqui, derrubando as coisas. Bota manteiga. Manteiga. Ah, pra fazer o que com manteiga? Bota pra assar a salsichinha. Ó. Ele vai bater com esse carrinho aí nas coisas. Pega um bolo pra gente comer amanhã de manhã, pô. É, eu tô fazendo isso. Olha ele. É melhor que ele quer formigueiro. Isso aqui. Isso aqui, não. Isso aqui é de passa. Isso aqui, ó. Olha aqui, achei, amor. Olha aqui. Pronto. Isso aqui também é bom. É bom. E é bom a gente levar, sabe o que? Água. Acabei de lembrar. Água aqui. A gente tem bem pouquinho água lá. Vamos levar água. Onde tem água? Eu acho que lá perto da saída tem. Tem nem tamanho pra tá levando o carrinho. Oi? Dá pra passar aí, cara? É lá perto do caixa. Vamos embora? É, tô. Meu irmão, tô tão cheio, tão cheio aqui. Tô me sentindo com a barriga assim pra frente. É aquele, aquele peso pra andar. Vai, anda, meu irmão. Vai, meu motorista. Eu vou deixar tu ir pro caixa sozinho, viu? Sem bater em nada. Se você bater em alguma coisa, perde a missão. Bora? É pro lado direito agora. Vai pro lado direito? Lado direito. Sabe, né? Ih, tá perdido, ó. Ih, tá perdido. Olha lá, mãe. Vai lá, pra lá, pra lá. Ah, minha mãe tá falando. Vai. Ah, não. Ô, mãe. Esse carro também tá muito bom, não ajuda. A roda tá com problema de trabalho. Ó o buchinho do amigo, ó. Ó o buchinho, ó. Ó o buchinho, ó. A barriga tá muito cheia, pô. Ó o buchinho dele ali mochando. Não mochinho não, viu? É foda empolgada aqui gravando meio, cara. Você vai ficar com a mãozinha quando você... Tá gravando minha barriga aqui. Barriga, pô. Olha aqui, ó. Barriga. Que barriga. Menino, pode ser embora. Presta atenção nele. Aí, ó. Perdeu o controle. Fecha a mala aí, minha parceira. Isso. Tu é fera, vês. Fechei o carro, vamos embora. E aí, pai, ó. Tá gostando daqui? Esse apartamento é bem diferente do da gente, né? É um arregador. Esse daqui tem elevador da gente, nem tem elevador. Aqui? É aí. É em cima? É, pra cima mesmo. Aperta isso aqui também. Pra ver qual que chega primeiro. Esse é pra tô sozinho. Aperta. Cheiro de cigala. Deve ter alguém fumando por aqui, né? Não tô assim, não. Mas se você tá assim no cheiro, deve ter alguém fumando. Chegou. Chegou. Vamos lá, meu irmão. Metei marcha no projeto. É o 14, isso. Aí, ele já tá sabendo de tudo. Isso tá desenrolado. Pirata as pedras. O que foi, Paulinei? Hein? Não, não. O que foi, menina? Ah, quem? Tá na bola é bola. Isso é do caralho. Melho! Melho! Eita, pega.